O Luminismo O Luminismo O Luminismo O Luminismo Com Maior Vigor e Amplitude Treze anos mais tarde, em 1789 Na França Vamos a questão Considerando o texto acima Acerca da Independência dos Estados Unidos E da Revolução Francesa Assinare a opção correta A alternativa correta aqui no caso É a letra C Tanto nos Estados Unidos Quanto na França as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana.